Prestem atenção no que diz o senhor Queiroz, por favor. Fala, meu amigo. Você não tem noção da fogueira que eu tô pulando, irmão. Porra, eu era um cara feliz, bem pra caralho. Independente de eu trabalhar com ele, eu sempre tive minha correria. E hoje em dia eu sou um cara leprosaço, mano. Leproso, entendeu? Fiquei hiperconhecido e não tenho apoio, não, mano. Não adianta dar dinheiro, o dinheiro não resolve, entendeu, Santinho? Pô, eu tenho que dar moral, uma posição pra trabalhar, pra encaixar meus filhos. Se você tem noção, meus filhos estão todos desempregados. E tudo eu que banco aqui. Foda. Não dá valor. Eu sei a fogueira que tu pulou aí pra caralho. Eu sei que você, cara, se acontecesse com você o que aconteceu comigo, você bancava até o final também, que tu é homem. Tu é foda. Nós estamos juntos. Saudade de você, cara.